Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo. Hoje, nesse vídeo, eu estou estreando até um microfone novo, que é porque a gente está trazendo uma novidade. A gente oficialmente fez um convite aos nossos representantes, os políticos parlamentares da Câmara Distrital, aqui em Brasília, para participar desse jogo, desse reality show, onde a realidade é transformada num jogo através de um tabuleiro que mostra aqui o maior jogo do mundo, literalmente, um jogo de war, onde o mundo é o tabuleiro, onde o comércio internacional é o tabuleiro e onde nós vamos convidar os nossos participantes a pensar a sua atuação no mundo, a atuação da nossa cidade no mundo, como está acontecendo essa inserção da capital do Brasil num momento como esse, onde a gente está vendo a importância geopolítica de Brasília crescer numa velocidade que a gente talvez nunca tenha visto. Então, eu estou trazendo aqui algumas notícias para ilustrar isso que está acontecendo e eu vou discutir rapidamente um pouquinho sobre elas com vocês, porque desde o governo Bolsonaro, Brasília não vinha sendo visitada por autoridades de alto escalão, personalidades políticas de grande peso, exceto a visita que o primeiro-ministro de Israel fez na posse do ex-presidente Bolsonaro, sendo Israel um dos países mais tecnológicos fora dos Estados Unidos. Então, isso não deixa de ser uma notícia importante, um fato importante para o Brasil. Mas, fora ele, não houveram grandes visitas de peso em Brasília, o que mudou rapidamente assim que começa a administração Lula. É só a gente olhar aqui notícias recentes. Várias autoridades americanas estiveram visitando o Brasil nos últimos meses. A última foi a representante da ONU, dos Estados Unidos, na ONU, que visitou o Brasil nesse mês. Além dela, um representante do governo russo, o próprio ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, esteve no Brasil, em uma visita polêmica. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, antecipou agora uma visita ao Brasil para tratar questões de financiamento que o Brasil vai oferecer para a Argentina. E isso tudo vem acontecendo em meio a uma situação de dificuldade que o governo dos Estados Unidos começa a ter para rolar as suas despesas, as suas dívidas com o mundo, colocando o risco do seguro contra calote do tesouro americano acima do nível de países como o Brasil e México. Então, isso são fatos que a gente não está acostumado a ver e isso faz com que o Brasil venha a ganhar num cenário de recessão nos Estados Unidos e é aí que se concentra a maior oportunidade, talvez em décadas, para a economia brasileira e para a economia brasiliense. Então, é principalmente sobre essa que eu quero conversar com vocês, porque eu atuo aqui em Brasília e atuo há quase 10 anos pela aceleração, pelo amadurecimento do ecossistema de inovação de Brasília, que é muito importante, muito estratégico para o Brasil. Então, com essa importância estratégica que Brasília pode vir a ter, os nossos jogadores, os parlamentares aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal podem tomar decisões, podem atuar em questões que podem ter um peso muito grande para tanto a economia do Brasil, que é um pedaço grande do mundo, se a gente considerar que somos o quinto maior país em território e um país que tem muito peso, principalmente no setor primário do mundo, a agropecuária, também é uma cidade que tem um peso importante na economia brasileira, porque o DF já tem o oitavo maior PIB do país e o primeiro maior PIB em renda per capita, apesar da extrema desigualdade que a gente encontra aqui na região do Distrito Federal e em torno. Então, a gente olha aqui quem são os jogadores que a gente vai interagir e a gente vai dar um lugar especial aos nossos representantes, mas esse jogo que a gente está convidando eles a participar, que é o Prêmio à Jogada do Ano, vai também trazer pessoas de todos os setores, da academia, do mercado, para falar sobre o ecossistema de inovação, falar sobre tecnologia, falar sobre educação, falar sobre problemas, desafios que vêm pipocando no Brasil, falar sobre o desenvolvimento da nossa região, a região centro-oeste, a região do Planalto Central e como que a participação que esses membros da nossa sociedade atuando aí em áreas, competências que Brasília concentra, como finanças, biotecnologia, direito, ciência dos dados, inteligência artificial, pesquisa científica, pode impactar aqui do outro lado na pontuação. Então, os nossos nobres deputados parlamentares, seja da Câmara Distrital ou da Câmara Federal, com alguns posicionamentos, algumas declarações, têm um poder de causar impacto, não só na economia brasileira, mas num cenário como esse, em que o mundo está em guerra, em que as commodities que o Brasil produz são cada vez mais importantes estratégicas para a segurança alimentar da Ásia, para a manutenção do acesso à alimentação em vários países do mundo, principalmente os mais pobres, o Brasil passa a ter uma importância cada vez maior, o que explica por que a gente vem sendo mais visitado pelo mundo e, ao mesmo tempo, esses jogadores do nosso cenário local aqui passam a ter uma importância que eles jamais tiveram. Então, essa oportunidade é, talvez, a maior que a gente já viu de inserir estrategicamente Brasília no jogo geopolítico mundial e, talvez, a maior oportunidade está por vir ainda com uma cúpula de representantes da América do Sul que está para acontecer aqui em Brasília. E isso nos coloca diante de uma oportunidade cada vez mais ampla de inserir a economia brasileira no mundo e de conseguir equilibrar as nossas contas de um jeito que a gente tenha mais vantagens para a nossa economia. Entre elas, um exemplo que eu sempre estou dando é a parte de ciência, tecnologia e inovação. O Brasil, hoje, já importa 15% da nossa pauta de importação. São serviços de ciência, tecnologia e inovação. serviços como Google Ads, Facebook Ads que estão sendo usados em grande peso por empresários brasileiros e que poderiam estar sendo operados por empresas brasileiras. Por que não? O Brasil é o país que mais passa tempo conectado. A gente não tem nenhuma plataforma de chat como WhatsApp ou Telegram brasileira até hoje. Será que a gente não tem como? A gente não tem tecnologia para gerar as próprias ferramentas de comunicação? Será que a gente não tem demanda interna para gerar essas ferramentas de comunicação? São questões cada vez mais pertinentes. E num cenário onde os Estados Unidos estão perdendo competitividade porque uma taxa de juros mais alta por lá quebra muitas empresas, o que é uma realidade que aqui no Brasil a gente já está mais habituado é uma oportunidade para que cidades brasileiras entrem em concorrência com algumas cidades americanas ou na Califórnia que é onde elas estão mais concentradas se mudarem, trocarem aquele contexto de altos custos que vem acontecendo nesse mercado americano agora com essa onda de falências por lá por cidades brasileiras com mais custo-benefício com às vezes o mesmo estilo de vida californiano que aquele estado americano oferece com um preço muito menor então várias cidades brasileiras tem condições de oferecer isso a uma empresa internacional mas Brasília se destaca em algumas áreas eu já mencionei quais elas são então quando a gente olha para esse jogo nessa perspectiva a gente pode ver de fato o jogo que a gente joga a gente tem a chance aqui da nossa capital e com os nossos representantes ou de qualquer por meio de qualquer município junto com os nossos representantes atuar nesse jogo e tentar trazer um pouquinho de recursos para a nossa cidade para o nosso país e com isso a gente vai acumulando mais vantagens nesse jogo então essa é a proposta que a gente está fazendo oficialmente com o Prêmio à Jogada do Ano de fazer uma interface tripla entre mercado estado e academia para acelerar essa comunicação essa colaboração e também premiar projetos que melhor contemplem esses desafios que a gente vai listar aqui com a ajuda dos nossos representantes e também vai trazer prêmios para aqueles projetos selecionados aqueles projetos com melhores propostas para esses problemas trazer aportes investimentos por parte de investidores privados por parte do marco legal das startups das startups e doações também de patrocinadores e outras formas de bônus bolsas e premiações então o Prêmio à Jogada do Ano vai começar agora nesse ano em 2023 mas ele vai se repetir todos os anos e o nosso objetivo é encontrar um representante em cada município do Brasil para replicar essa metodologia na sua localidade mas mais que isso a gente tem uma lista de objetivos com isso a gente também quer inserir um novo verbete no vocabulário de business mundial um verbete em português que é jogada porque a gente considera esse verbete muito mais abrangente muito mais globalizável do que o verbete startup que é um verbete que vem da Califórnia vem do Vale do Silício e que parte da premissa de que você tenha uma taxa de juros mais baixa o que lá nos Estados Unidos já vai se mostrando inviável se você tiver uma taxa de juros de 5% imagine como a nossa que é quase 14% então como nós temos mais experiência que eles em trabalhar com juros altos a jogada é uma forma mais adequada mais adaptada a um cenário de juros altos e globalizando esse verbete a gente também está conectando com outros países de língua portuguesa e integrando interior e exterior do Brasil na nossa língua e no nível de business internacional como é o que acontece o que funciona nos circuitos em inglês então então essa é a nossa última gravação solo aqui eu espero da próxima vez já no próximo vídeo estar trazendo um entrevistado e jogando com ele e com vocês esse jogo de inserir a nossa economia a nossa cidade a nossa empresa a nossa carreira estrategicamente no mundo de fato através desse que é o maior jogo do mundo o maior jogo de war do mundo o jogo do comércio mundial o jogo do poder de fato com um tabuleiro que torna real a a ideia de o jogo do poder ser um jogo ser lúdico e é o que a gente chama de ludocracia um oferecimento do instituto a jogada de gameologia então é isso obrigado por assistir esse vídeo a gente se vê no próximo vídeo um abraço para você e até mais tchau tchau tchau